Olá, galerinha do YouTube! O vídeo de hoje é bem diferentão. Eu fiz um vídeo satisfatório pra vocês. Muito provavelmente você já deve ter assistido algum vídeo satisfatório. É aquele tipo de vídeo que você começa a assistir e quando você percebe, a tarde toda já passou. Passaram-se horas, dias, semanas e você tá lá assistindo aquele vídeo porque é muito relaxante, gente. É muito hipnotizante, dá uma sensação muito boa de tranquilidade, de paz. É muito, muito gostoso. Se você não assistiu, esse vai ser o seu primeiro vídeo satisfatório. Eu tenho a honra de te apresentar essa maravilha, essa oitava maravilha do mundo. E nesse vídeo tem várias coisas diferentes. Eu te ensinei a fazer slime, slime caseiro, pra quem não sabe fazer. Eu fiz slime butter, eu fiz algumas ceninhas muito hipnotizantes com areia cinética, sabe aquela areia assim, magnética que você corta e ela vai caindo bem molinha. Gente, é muito relaxante isso. Eu tenho certeza que se você não conhece, você vai amar. E se você já conhece, você vai querer dar repeat nesse vídeo um milhão de vezes porque é muito, muito legal. Então se você gosta desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, posta lá no Facebook, posta nos seus stories, posta pra todo mundo ver porque é um tipo de vídeo muito legal. E eu deixei as cenas bem longas que é pra vocês, assim, realmente sentirem a sensação, pra vocês relaxarem. E é isso, chega de balabá e vamos pro vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Pra começar nosso slime, eu vou preparar a solução do borax. É só misturar com 200ml de água, uma colher e meia de pozinho de borax. E aí pra fazer slime, você vai precisar de cola branca. A quantidade de cola que você colocar vai ser o tamanho da sua slime. Então você pode escolher se você quer maior ou menor. E aí pra colorir ela, eu vou usar tinta, tinta de parede de casa mesmo, que era o que eu tinha. Eu acrescentei um pouquinho de espuma de barbear pra deixar ela bem macia, bem molinha. E aí você mistura, mistura, mistura. Ó, coloquei um pouquinho mais de tinta, como vocês estão vendo, porque eu queria uma cor um pouquinho mais forte. Em seguida a gente acrescenta o shampoo, ou pode ser também sabonete líquido. E eu vou colocar um pouquinho de talco. Esse que eu tô usando é aquele talco de sapato, mas pode ser talco de bebê, pode ser maisena, o que você tiver em casa. Coloca umas duas colheres, mais ou menos, e mistura, mistura, mistura bastante. Pra nossa slime não grudar na mão, eu vou colocar um pouquinho de óleo de bebê. Ela vai ficar super macia. E agora é a hora de colocar o borax. O borax você tem que colocar aos pouquinhos, bem aos pouquinhos mesmo, porque senão ele fica muito duro e não rola, não fica legal a consistência. Agora é a hora de você soltar a criatividade e decorar seu slime do jeito que você quiser. Você pode colocar cola com glitter, você pode colocar esse glitter que eu tô usando, que é bem fininho. E aí você mistura, 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 até ficar nessa consistência de soltando do pote. Você vai ver que ela ainda tá meio melecada, não se preocupa. Você vai achar que deu errado, que não tá certo, mas é assim mesmo, gente. Depois você tem que ir amaciando a sua slime. Você tem que ir apertando ela, apertando, 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 até ela ficar na consistência perfeita que vocês vão ver agora. E aí 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 E aí